Olá, boa tarde. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou hoje a governadores e secretários de segurança pública de 24 estados e do Distrito Federal o projeto de lei anticrime. Vamos ver as imagens aí gravadas há pouco nessa reunião. De acordo com a pasta, são propostas de combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos. É um só projeto que deve alterar 14 leis, como o Código Penal, Código de Execução Penal, Lei de Execução Penal e Lei de Crimes Ediondos. A ideia é dar mais agilidade ao cumprimento de penas, aprimorar investigações e diminuir a sensação de impunidade. Entre as medidas está o endurecimento do cumprimento da pena para crimes considerados mais graves, como roubo, peculato e corrupção. Pela proposta, esses crimes mais graves passam a ser em regime inicial fechado. Outra mudança. O projeto prevê que pessoas condenadas, que sejam comprovadamente integrantes de organizações criminosas, não tenham direito à progressão de regime. A proposta ainda amplia de um para três anos, o prazo de permanência de líderes de organizações criminosas em presídios federais. Sérgio Moro falou sobre o projeto em um vídeo que foi publicado nas redes sociais do Ministério da Justiça neste final de semana. Vamos assistir. São medidas contra corrupção, crime organizado e crime violento. Na nossa concepção, esses três problemas caminham juntos. O crime organizado alimenta a corrupção, alimenta o crime violento. Boa parte dos homicídios estão relacionados, por exemplo, a disputa de tráfico de drogas ou dívidas de drogas. E, pelo lado da corrupção, esvazia os recursos públicos que são necessários para implementar essas políticas de segurança pública efetivas. Então, é um projeto simples, com medidas bastante objetivas, bem fáceis de serem explicadas, ponto a ponto, para poder enfrentar esses três problemas. Na nossa compreensão, é um projeto que, embora tenha origem no governo federal, é um projeto que interessa todo o Brasil e toda a sociedade. A sociedade tem que ter presente que o governo não resolve todos os problemas. Mas o governo pode ser um ator, pode liderar um processo de mudança. É um desejo do brasileiro de que ele possa viver num país mais seguro. E é, portanto, o papel também da sociedade demandar essas respostas por parte do governo. Esse governo está apresentando uma proposta, que é uma proposta sólida. A ideia principal é melhorar a qualidade de vida do cotidiano das pessoas. Mais cedo, antes do encontro aqui com os governadores, o ministro Sérgio Moro conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Um encontro com o presidente do Senado, Davi Acolumbre, deve ocorrer ainda nesta semana. O projeto será enviado ao Congresso Nacional para análise e faz parte das metas prioritárias dos 100 dias de trabalho do governo federal. Daqui a pouco, ao meio-dia e meia, o ministro Sérgio Moro vai detalhar aí o projeto para a imprensa e a TVNBR vai transmitir ao vivo. Agora vamos a São Paulo. O repórter Ricardo Ferraz tem outras informações desta segunda-feira para a gente. Olá, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. As últimas informações que foram prestadas pela equipe médica que acompanha o presidente da República aqui no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde ele se recupera da cirurgia que realizou para a retirada da bolsa de colostomia, dão conta de que o presidente tem evolução clínica estável. Ele segue sem dores e sem sinais de infecções. O presidente, durante o fim de semana, teve um pequeno acúmulo de líquidos no estômago e, por isso, teve um pouco de náuseas. Em decorrência desse tipo de problema, foi instalada uma sonda nasogástrica, que é um aparelho que se acopla ao paciente por meio do nariz, chega até o estômago e faz a drenagem desses líquidos. O presidente ontem se submeteu a uma tomografia total de abdome e foi um exame muito tranquilizador, tanto para ele quanto para a equipe médica, porque não registrou nenhum tipo de problema decorrente da cirurgia. Agora há pouco, o presidente divulgou um vídeo nas redes sociais em que aparece pedalando uma espécie de bicicleta ergométrica que se acopla aos pés da cama. Jair Bolsonaro divulgou a seguinte mensagem junto desse vídeo. Após uma semana da terceira cirurgia no espaço de menos de seis meses, graças a Deus, funções voltando à normalidade. E fisioterapia continua nos fortalecendo para que possamos voltar o mais rápido possível às atividades rotineiras com plena força. Agradeço a todos pelo apoio. Por ordem médica, as visitas aqui no Hospital Albert Einstein seguem restritas. A agenda oficial não tem nenhum compromisso hoje previsto para o presidente da República. No entanto, ele deve acompanhar a leitura da carta que enviou ao Congresso Nacional, que deve acontecer por volta de três da tarde na retomada das atividades legislativas. Na verdade, o início da 56ª legislatura. Quem vai levar esse documento até o Congresso Nacional é o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. No documento, constam os principais planos para o governo que vai enviar os projetos de lei ao Congresso Nacional. Estão previstos o projeto de lei da reforma da Previdência, uma nova lei de combate ao crime organizado e também uma nova lei de barragens. Vamos agora à Brasília com a repórter Luciana Collari de Holanda, que tem mais informações a respeito da economia. Luciana. É isso mesmo, Ricardo. Olá, boa tarde para você. Boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do governo federal. Analistas do mercado financeiro prevêem a inflação para este ano em 3,94%. É o que mostra o relatório semanal Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Foi a terceira semana seguida que a projeção da inflação caiu, mas é a primeira vez que economistas ouvidos na pesquisa prevêem o índice abaixo da casa dos 4% para este ano. Os analistas do mercado também melhoraram a estimativa dos juros básicos da economia, a taxa Selic. A previsão é de que ela seja de 6,5% até o fim de 2019. É o mesmo patamar atual que é o menor da história. Antes, a expectativa era de que os juros ficassem na casa dos 7%. Os economistas também reduziram a projeção para a taxa de câmbio. A previsão é de que no fim do ano o dólar comercial esteja em R$ 3,70 e não mais em R$ 3,75, como foi previsto anteriormente. Você acompanha todas as informações do governo federal na NBR e nas nossas redes sociais. Não saia daí. Continue com a gente. Tchau. Tchau.